E no próximo mês, gente, vai acontecer um churrasco beneficente, na verdade, uma ação, né? Uma ação social, um evento aqui em Três Lagoas, em prol da reforma da paróquia São Francisco de Assis. Eu conversei com o padre Silvio Roberto, que falou sobre esse churrasco. Nosso evento, chamado de Serenata, acontecerá no dia 4 de junho, lá na Arena Mix. Nós temos, assim como um projeto, angariar fundos para a reforma aqui da paróquia São Francisco de Assis. Nós vamos completar 10 anos de paróquia, porém, o templo já tem aí praticamente 50 anos e já carece de uma reforma assim mais elaborada. E para isso, a gente sabe que tem os custos bastante altos e a gente precisa fazer esse evento para angariar esse recurso. E esse evento, o que vai ter lá? Será um churrasco, diga-se de passagem, assim, muito bom. O ano passado nós tivemos a primeira edição desse churrasco, né? A Serenata. Então, é o tradicional churrasco e o acompanhamento. Mandioca, saladas, farofa, arroz, né? E assim, um ambiente muito apropriado para receber todos aqueles que quiserem participar conosco dessa Serenata de São Francisco de Assis. E os convites já estão à venda? Já, e diga-se de passagem, quem ainda não adquiriu, eu convido a adquiri-los, porque nós estamos com a venda, assim, bastante restrita de mil convites. E graças a Deus, está saindo bastante, as pessoas estão aderindo a esse projeto. É o valor de 100 reais, o adulto, crianças até 12 anos, de 6 a 12 anos, 50 reais. E o que está precisando ser feito aqui no prédio da igreja? Justo, se a gente olhar aqui um pouquinho, aqui a nossa igreja, nós vamos ver que nós precisamos trocar janelas, as portas, precisamos também fazer o forro. Já fizemos a primeira etapa, que é da torre, né? Que estava carecendo de cuidados especiais. E também precisamos melhorar o som aqui da comunidade. Como que está o funcionamento da igreja de São Francisco? Hoje ela funciona os domingos, né? Nós temos as atividades. E assim, um público bastante bom, graças a Deus. E ela é pequena, Cristina. Se a gente ver, pela população que nós temos aqui, cabe mais gente aqui fora do que dentro. Então, a gente precisaria justamente fazer essas melhorias. A intenção futuramente é fazer um salão maior, né? Assim, aconchegar melhor aqueles que participam aqui conosco. Por isso que precisa fazer urgentemente essas reformas. As missas acontecem só os domingos? Isso. Nove da manhã e às dezenove horas. E os demais horários, nós temos as comunidades aqui que compõem a paróquia São Francisco de Assis, aqui em Três Lagoas. Como que é a participação da comunidade aqui nos eventos? Maravilhosamente bem. As pessoas participam bem, aderem de uma forma maciça. Eles colaboram muito aqui conosco. Não temos que reclamar, não. Então, quem quiser adquirir o convite para esse evento, para esse churrasco, como faz? Paróquia São Francisco de Assis. As comunidades, as coordenações também das comunidades e basta ligar aqui no número aqui da secretaria e assim fazer a sua reserva.